Eu quero dividir a tela com Raul Estanásio. Você lembra do caso do prefeito de Boa Vista da Aparecida, flagrado com galos de rinha no porta-malas do carro no mês passado? Pois é, esse caso ganha um novo capítulo a partir de hoje. Raul Estanásio, quer dizer que a Câmara de Vereadores decide se vai ou não investigar essa situação, Estanásio? Exatamente isso, Paranga. Hoje tem votação na Câmara de Vereadores, lá no município de Boa Vista da Aparecida, para definir se haverá ou não abertura, uma investigação contra o prefeito Leonir da Silva. Só relembrar este caso, então, na BR-386, lá na cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul, o prefeito, primeiramente, foi flagrado, cometendo, enfim, ultrapassando em um local proibido. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou a situação, realizou a abordagem e, durante a abordagem, constatou que o veículo oficial da prefeitura, um veículo Jetta, além de ter ultrapassado em local proibido, ainda estava com licenciamento atrasado. Uma vistoria foi feita e os policiais encontraram seis galos de rinha que estavam sendo transportados no porta-malas do veículo. Depois dessa situação, depois de viralizar este assunto, um ex-vereador da cidade de Boa Vista da Aparecida e também o morador do município, os dois, decidiram, pediram pela abertura de um processo de investigação que será votado, então, hoje, na Câmara de Vereadores da cidade. Como são nove vereadores do município, é preciso que seis votem favorável para que haja a abertura deste processo. Mas quem traz mais detalhes para a gente é o presidente da Câmara de Vereadores do município. Será analisada a questão das duas denúncias que foram protocoladas na Câmara de Vereadores que envolvem o prefeito municipal. Durante a sessão, será lida na íntegra as duas denúncias, também o parecer jurídico, e logo após, seguindo o artigo 133, inciso 3, do nosso regimento interno, a gente colocará em votação de maneira de regime secreto. Para a abertura da CI, que é a Comissão Especial de Investigação, se fará necessária da maioria simples, ou seja, cinco votos para a continuidade da investigação.